Salve o povo de Jacarabacuá! Eu, você... Quando começou a renascer, não tinha tocado o assinete para autorização para o desfile, o louco não tinha feito aquela abertura, né? A escola passou muito rápido, o Curicica, e de repente a renascer já está dentro do seu horário. Então! Capão a berça! Vamos com Deus! Vamos com tudo! Alô, o som! Alô, o som! Alô, o som! Alô, o som! Vamos! Coeta! Entre a reza do dia, desfila só melodia, e o fez compositor. A corte dessa preta dinastia, onde mora a magia de escrever e de troco. A vida no grande reino, é dança do seu imager. Pois é, boiabada, cascou-me caixa, é coisa que ninguém mais acha. É coisa que ninguém mais acha. A ambulância é a existência, revista a pequena jibir. Já tem aquele casal que mexe em sala e porta a bandeira. Luiz Augusto e Juliana Lázaro, que rodopiam com a fantasia, força e axé. Oh, senhora liberdade, o salgueiro está na veia, com o piloto de tanteia. Corre da sombra, com a saudade, rebote o batalá. Com um sorriso tão sereno, no samba feito. Olha as baianas, Mônica. As baianas vêm reluzindo, como diz o enredo. O menino de ouro que desenhava na areia. É o nome da aula das baianas. Isso aí. Reluz. Na verdade, é o menino Ney Lopes, que lembra das areias finas de onde morava e desenhava. Hoje, esse dom renasce em Jacarepaguá. Olha essa comissão de frente, hein? Paulo, sobre a comissão de frente. Bom, como eu falei, Carlo Fontenelle sempre faz excelentes trabalhos. E a gente vem falando sobre a literatura desse grande mestre Ney Lopes. E a gente já põe algumas letras, alguns matos, algumas pessoas fazendo essa apresentação cênica deslumbrante. Que maravilha essa homenagem à literatura. Mais uma vez. E o samba começa com a palavra poeta. Não pode ser um samba qualquer, né? Falar de Ney Lopes não pode dar errado. Não, de jeito algum. E a renascer seguindo o patrão, né? Vamos dizer assim, o patrão que foi criado nas escolas de samba, que é comissão de frente, mestre sala e porta-bandeira. E logo atrás nós temos quem? A ala das baianas. Isso tudo antes do abre-alas, porque seria abre-alas para abrir as alas. Agora não. Tá me ouvindo? Ah, não. Marcos Leroy, ele vem, ele é um dos destaques da mocidade. Ele esteve aqui ontem também como destaque em outra escola, abrilhantando o desfile da Renancer de Jacaré-Paguá. Pelo visto, estou vendo algumas pessoas do especial passeando pela Renancer. E a comissão de frente está evoluindo, gente. E lindamente. Que evolução, hein? Ensaiadíssimos. Esse carro que tem logo atrás do casal de mestre sala e porta-bandeira é a biblioteca. E o menino debruçado sobre o livro. Que imagem! Isso é uma imagem para ficar na história da Intendente Magalhães. Biblioteca Ney Lopes. Olha isso. É o menino lendo e sonhando. E dali pra frente, escrevendo seus muitos enredos. Pra gente ter uma noção de como a infância, ela vem se mudando. Hoje em dia, seria um menino debruçado no celular, no notebook, no computador. Adquirindo conhecimentos. Ou não. Essa imagem do alto, olha. O menino se mexe, ó. Bonita alegoria, né? Demais. Marcante. Marcante. Olha aqui. Eu diria que ninguém, depois de passar por um livro, permanece no mesmo lugar. Daí o movimento do garoto. E as baianas girando. Que lindo. Mônica, o giro da baiana é axé. O giro da porta-bandeira é axé. Porque o círculo, né? A roda é ancestral. A roda de capoeira, a roda de candomblé, a roda de um griot contando histórias. Então, tudo de uma certa forma, que gira, faz roda, é ancestral. Que maravilha de informação. Assim como o planeta, é uma grande roda. E ele gira, gira, gira. E se tiver aquelas saias de chita, em tambor, de crioula, em carimbó, jongo e gira. Essa ala que vem logo atrás das baianas é a ala de Irajá, o bairro onde Ney Lopes nasceu e cresceu. O bairro onde Ney Lopes na pode, a roda de Irajá, o bairro onde Ney Lopes na pode, a roda de Irajá. O bairro onde Ney Lopes, é você, meu estandarte, ao povo em forma de arte. Dei logo, meu Deus do céu, você é meu estandarte Ao povo, ao povo, em forma de arte A minha roda, ioiô, deixa o meu povo cantar Nem de ouro, cantar, falar de roupa Majestoso esse Abriela, gente Eu acho linda essa combinação de roupas Eu sou apaixonado pelo rosto, pelo lilás E quando ele está em contraponto com o branco Eu acho que fica elegantíssimo O Abriela se chama Com a Benção dos Orixás E logo à frente, Ney Lopes Está passando na sua telinha Olha que lindo, uma preta velha ali, gente Deu até saudade das benzedeiras Salve vovó Maria Conga, é ela É coisa que ninguém mais acha Pois é, foi a bada, cascão em caixa É coisa que ninguém mais acha A bolacha, a resistência, a revista pequena de mim No tempo que todo jogava no Andaraí Não criou a resistência, a essência de existir No tempo que todo jogava no Andaraí E abraçadas, abraçadas sobre mim Oh senhora liberdade O salgueiro está na veia O griloso de cadeia Corre na sogra Com uma saudade E o batalá Com um sorriso tão sereno Com um samba feito uma ová Com um samba feito uma ová Gostoso Gostoso veneno Ney Lopes Ney Lopes é você meu estandarte Ao povo em forma de arte Ney Lopes É você meu estandarte Ao povo em forma de arte E só um lembrete para vocês Não esquecer Que a TV Alerj transmite ao vivo Em sessões plenárias Terça, quarta e quinta Sessão extraordinária Às duas da tarde Sessão ordinária Às três da tarde Eu sigo encantada por essa comissão Como que uma comissão de frente Apresenta majestosamente um enredo Você aposta nela? Você aposta nela? Aposto muitíssimo E faz a apresentação agora para os jurados A falta que faz a indumentária A fantasia Você vê a composição da fantasia com a dança É o que completa a apresentação Que infelizmente foi o que faltou na anterior E a maquiagem, né? Está tudo muito arrumadinho Daqui a gente consegue ver Que os elementos pertencem à academia Mas existe um protagonista negro ali na história E talvez o recado seja esse mesmo, né? Mas também não veio grande, hein? Porque a bateria também já saiu do primeiro recuo E tem uma passagem muito curiosa Da vida do Ney Lopes Que é o desconforto dele Na juventude De ser classificado como pardo E na cabeça dele, pardo, era envelope Era aquilo que guardava a burocracia E ele dizia Eu sou Lopes Eu não sou envelope E a bateria Denominada Afro Brasil Reluzente O nome da ala? Guerreira E ela inspira-se no livro de Ney Lopes Que foi a principal fonte de inspiração Para o título do enredo O Afro Brasil Reluzente O livro que apresenta mais de 100 perfis De afrodescendentes do século XX Pessoas notáveis pelos seus esforços Que conseguiram e vêm se destacando Nesse ambiente adverso A gente está vendo aqui agora o casal de Mestre Salas e Porta-Bandeira Vocês perceberam que ele está usando uma baliza? Existem alguns instrumentos que os Mestre Salas utilizam E que vêm desde a época das confusões do Carnaval desorganizado no centro do Rio de Janeiro A baliza é um dos objetos Pode ser também o lenço de cetim Porque o cetim, a navalha não corta Então serve de escudo Ou o próprio leque Com várias navalhas na ponta Ou então Embutido entre eles, né? Para servir de ferramenta Quer dizer, de algo cortante Deixa o meu povo cantar Vem, verô, cantar Fala devolvente Vá para o reluzente Renazem jacarema Abre a roda, ioiô Deixa o meu povo cantar Vem, verô, cantar Fala devolvente Vá para o reluzente Renazem jacarema Poeta Poeta Entre a letra do dia Desfila essa melodia E o mesmo compositor É o bode dessa preta dinastia Onde fora a magia Descrever de coco A vida no grande reto Debrança do seu irajá Pois é, doiabada, cascão e caixa É coisa que ninguém mais acha Pois é, doiabada, cascão e caixa É coisa que ninguém mais acha Ambulância, assistência Revista pequena de mim No tempo No tempo em que todo jogava no Andaraí No pior resistência A resistência da existir No tempo em que todo jogava no Andaraí Segundo casal de mestre Sari Porta-Bandeira Marivin Souza e Gisele Assumpção Olha quanta honra Quem vem apresentando O casal é a Denadir Recém saída agora da vila Da vila não, perdão Da Unissa Tijuca Olha, eu ainda não vi um casal tão belo Olha que eu já vi casais belos passarem por aqui Mas esse me arrebatou E o que eu mais gostei na Porta-Bandeira Foi a cabeça Remete realmente Aquele tempo lá atrás Como a gente estava comentando Muito bonito Mala de baiana leve, bonita Fazendo um grande visual Olha o bailado do casal Bonito, né? Muito A gente pode perceber também no carnavalesco A opção das saias das Portas-Bandeiras mais curtas Dando a elas uma maior facilidade no bailar Olha essa imagem do alto Como é bonita a evolução da comissão de frente Lindo destaque, né? Marcos Leroy, como eu falei Destaque da mocidade Teve presente aqui ontem também Deslumbrante Você não está vendo ainda Mas já passa na frente da nossa cabine O carro com o Lei Lopes Logo à frente Um carro lindo, prateado, branco Com uma preta velha ali na frente É a vovó Maria Conga A quem ele sempre recorria nos momentos de aflição e doença Ele veio bem cercado, né? Um Oxalá na frente Vovó Maria Conga E Oxagian aqui atrás Segurando Ele está Segurando a vir É legal que veio logo no abre alas, né? Geralmente o homenageado vem lá atrás no último carro Aquela expectativa não Já veio logo no primeiro carro E o acabamento dos carros está muito bom Está muito bom Olha que ala bonita Acho que deve representar a música, né? Essa ala aí é aquela velha igrejinha A ala que passa na tela É coisa que ninguém mais acha O amor era cheio Ele está pequena de mim No tempo em que toda jogava a rua da raiz Não criou a resistência A resistência de um x Ah, é a ala de passistas Rainha de bateria, muito bem Sim, é seu chum linda, rainha de bateria Lívia Portela Rainha de bateria da Renascer De Procarepaguá Magnífica é essa roupa Olha que participou, hein? A bateria chega até a gente Mexe Marcão ali na bateria Mexe Marcão Bateria guerreira da Renascer de Jacarepaguá Mestre de bateria Felipe Delis Uma batida de caixa Que eu só vi até hoje na Mocidade Daqui a pouco o mestre Pablo chega aqui A gente vai ter análise Específica Das baterias aqui na Intendente Magalhães É coisa que ninguém mais acha Pois é A mudança é a assistência Representa a pequena de mim Do tempo Do tempo em que não vou jogar na rua Do tempo em que não vou jogar na rua E abre as artes Abre as artes Abre as artes Sobre mim Oh senhora liberdade O salgueiro está na veia Pouco e lombos de canteia Pouco e dá sobra O saldão É o idioma do levo O idioma do levo Com o sorriso tão ser O samba vem do nova O samba vem do nova O samba vem do nova O samba vem do novo Bem Lopes Bem Lopes é você o meu estandarte Alvoro em forma de arte Melhoro em lembro do céu E mais uma alegoria Que você vê aí na tela Para o mestre da canção 80 anos de celebração Bateria repetindo a caixa Uma batida criada por mestre André Na bateria da Mocidade Independente Padre Miguel Fantástico Malandre bondente Alguém é o dente Essa alegoria É assim jacaremba Poeta Poeta Entra a letra melodia Defina a sabedoria Eu vejo como se for Acorde dessa feita dinastia Hoje mora a magia Descrede de foco A vida ao grote Show! Do segundo casal de mestre Sali Porta Bandeira E olha essa alegoria que você vai ver logo atrás do casal Já já vai chegar Agora o interessante é essa inversão A biblioteca que tem Lopes Uma homenagem vem a escultura no Abre Alas e o homenageado no último carro Não, eles inverteram os papéis O homenageado já vem no Abre Alas e lá atrás vem uma escultura enorme do Ney Lopes De repente ele se sentiu mais à vontade estando do lado das entidades que o protegem Mas ainda vem um outro Ney Lopes aí que é o Ney Lopes que a gente conheceu Agora esse aí se movimentando, direcionando o olhar para o mundo Um olhar circular Isso é a leitura minha gente, isso é o livro E essa é a biblioteca de Ney Lopes Uma coisa bastante interessante É que algumas obras do Ney Lopes Eu consigo ver escritas Acredito que estejam todas E tem os títulos dos livros nas lombadas É uma pena que a gente não esteja vendo pela televisão Dessa preta dinastia Onde mora a magia de escrever e de provo A vida do grande É morança do seu e achar Pois é, pois é Pois é Boiabá da Cascão e Caixão É coisa que ninguém mais acha Pois é Boiabá da Cascão e Caixão É coisa que ninguém mais acha Ambulância é assistência É vista pequena de mim No tempo No tempo em que todo jogava no Andaraí Não criou resistência Às vezes eu desisti No tempo No tempo em que todo jogava no Andaraí E abraçadas Abraçadas sobre mim Ó Senhora Liberdade O salveira está na meia Com quilombo de cadeia Borges a sombra Uma salta Barba de água Não é medo de copada Com sorriso tão serelo O samba feito barba O samba feito barba Gostoso Gostoso Meio Lopes Meio Lopes É você meu estandarte Ao povo É força de arte Meio Lopes É você meu estandarte Ao povo Olha que escultura linda Ele bem atual Como a Lacerda falou Eu disse é você Que lá vinha ele Do jeitinho A gente conheceu já São Gerência e Roço Para o mestre da canção 80 anos de celebração É o nome dessa alegoria Ele merece Fico feliz de ver Que não esqueceram do quilombo Que ele ajudou A afundar Junto com o Jorge Coutinho Milton Gonçalves Vem aqui atrás do Salgueiro Você acabou de falar O nome de dois grandes ídolos Da minha vida Sempre me inspirei nos dois Eu fui foca dos dois Perdão Faltou um Arodo Costa Arodo Costa Meu grande mestre A pior resistência Antes de um tempo O tempo em que todo jogava no Andaraê E abra as alas Abre as alas sobre mim Oh senhora liberdade O Salgueiro está na meia Com quilombo de canteira Corre na sombra Com a saudade Eu acredito que agora O casal e a comissão já tenha terminado de se apresentar Porque pelo que eu estou olhando agora Ela está mantendo uma velocidade Não está parando mais Era sobre isso que a gente estava falando Entendeu Mônica Essa estratégia De estar sempre Comissão Casal Comissão e casal Aí agora ela vai dar uma avançada Perfeito Como diz um amigo meu Uma escola desse grupo Que vem com três casais É porque está com dinheiro Eu podia perceber isso Mas já viu a quadra Tem a quarta? A quadra A quadra Era tipo o barco do bode Ela vive sempre apagada Porque os moradores no entorno Hoje em dia Eles gostam mais do funk É Né Não vão muito Eu tenho muito respeito Porque quando era bapho do bode Eu frequentava direto Pois é Pois é Foi a barra Cascão e caixa É coisa que ninguém Mas acha Pois é Foi a barra Cascão e caixa É coisa que ninguém Mas acha Ambulância e assistência Tem uma coisa que o componente Tem que entender Vamos até a dispersão Da Renascendo Ela está muito emocionada O que você tem a dizer Sobre esse desfile de hoje? Estou muito feliz E estou muito honrada De ter defendido O primeiro pavilhão Da minha escola É uma emoção muito grande E esse choro É de alívio De trabalho cumprido Junto com o meu mestre em sala E é isso Está desde 2018 na escola? Isso Na verdade Eu meio que cresci na escola Mas em 2018 Eu me tornei Porta bandeira da escola E aí Luiz Muito emocionado também É muita emoção E eu tenho certeza Já deu tudo certo Essa pérola aqui Tem muito carbom Para queimar ainda Mostra aí um pouquinho mais Para a gente Voltamos com você mãe Impressionante a Renascer Né Mônica? Tomando conta da avenida Compacta, colorida Sem falhas E olha aí O enredo que enreda Estamos vendo aí Tudo muito organizado As pessoas felizes Olha Lá em cima O Plínio Santos Carnavalesco Vindo E para fechar O Zé Pilintra Né gente? Como todo bom malandro É nesse carro Nesse carro Está passando Que é o último O carnavalesco Plínio Vem em cima Representando Ney Lopes Passando aí na tela A ala dos compositores Olha que camisa legal Todo mundo alegre Escrevendo no chão É isso aí Essa alegoria Que está aparecendo Na tela agora Repleto de discos De vinil O nome da alegoria Lembrando aqui Para o mestre da canção 80 anos de celebração É disco de vinil Por todo lado E é exatamente nesse carro Que vem o carnavalesco Plínio O que eu ia comentar ainda pouco É que por exemplo A Renascer Ela está impecável Muito bonita E aí um componente Tira o chapéu Para poder dançar Com o chapéu na mão E ele não pensa Que ao passar ali Na comissão julgadora A escola perde décimos Por conta disso Então o componente Tem que ter a mesma responsabilidade Que a diretoria da escola Eu já vi numa observação Que o jurado Ele tirou um décimo Mas colocou exatamente Essa observação Todos estavam fantasiados Porém o integrante Brincava com o chapéu Isso depende Do ponto de vista Do jurado Ela passou por aqui Só sacudindo o chapéu E todos os chapéus É, esse é o carro Dos discos Olha lá Muitos LPs Olha os vinil Um bom desfile O que vocês acharam? Nossa Achei Impecável De todas as faces De Jacarepaguá Você acha que essa foi a melhor? Eu acho que você está querendo Induzir o meu voto em Paulo Mas eu acho que sim Bem perfeita O acabamento O cuidado com as fantasias Muito bem Muito bem Passou muito bem A Renascença de Jacarepaguá Ou seja, voltamos à questão O nível está alto O que a gente não consegue esquecer Vou aqui E arriscar E arriscar Rocinha, acadêmico de Santa Cruz Maricar Mesmo com as benditas baianas Que a gente não consegue Chegar Entender Mas deve ter um motivo Está tudo no mesmo nível É chato É chato a gente ter que falar isso Mas Curicica É uma paixão E eu tenho uma emoção muito grande De hoje estar aqui Porque há dois meses Há 28 anos Eu fui rainha no Bola Preta No mesmo ano Eu já fui musa Na Lins Imperial Nós fomos campeões Eu fui rainha no Arranco E hoje eu estou aqui Fui rainha também Na Guerreiros Tricolores Então vamos aproveitar Um pouquinho mais da rainha Mônica, você Enquanto isso Renascer de Jacarepaguá Grandiosa Vai deixando a avenida E eu tenho um lembrete Para você Que está de olho Na nossa telinha Acompanhe As sessões plenárias Da Alerj Pela TV Ao vivo Terças Quartas E quintas Às duas da tarde O expediente inicial Às três da tarde A sessão ordinária Não esqueça Tia Cici Eu te amo Tia Cici E o Gabrielas saindo Tia Cici E o Gabrielas saindo Dentro dele E dentro dele Tem outros sub-bairros E de todos os sub-bairros Do Jacarepaguá Renascer Tanque Deu nome E o Gabrielas saindo